No Japão, o presidente Bolsonaro afirmou que o filho dele, Eduardo, é quem deve escolher se vai ou não para a embaixada do Brasil, nos Estados Unidos. Bolsonaro participou da entronização do novo imperador japonês. 30 minutos de tradições milenares. Em kimonos que só podem ser usados pelo imperador e pela imperatriz, o casal foi apresentado do alto de dois tronos de 6 metros de altura. A fênix dourada simboliza o renascimento da família imperial por meio da sucessão. Ao final, 21 tiros de canhão. No discurso, o naruhito disse que vai estar ao lado do povo e buscar prosperidade. O presidente Bolsonaro vestiu um traje especial e, depois da cerimônia, participou de um banquete. Ainda nesta terça-feira, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Ucrânia. Os líderes discutiram aumentar as relações comerciais com a compra, por parte da Ucrânia, de equipamentos militares e carne de porco do Brasil. Visitas entre os chefes de Estado também devem acontecer no ano que vem. No hotel, o presidente falou sobre a vaga de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para ele, a escolha de ir ou não será do filho, Eduardo. Ele é importante para mim nos Estados Unidos ou no Brasil. Ele é muito importante para mim, não é porque é meu filho, não. É dar a sua competência, a sua vivência de mundo. E, para mim, é uma pessoa que faz a diferença dentro do parlamento. E já existe uma possível alternativa, Eduardo. O diplomata Nestor Forster. Obviamente, o Eduardo, desistindo de que eu mande o nome dele para o Senado, tendo em vista a importância que está ganhando a política dentro do partido, o Forster é um bom nome para ser consolidado lá. Bolsonaro ainda disse que pretende expandir as relações econômicas com a China. Através de infraestrutura, fazer renascer o modal ferroviário, diminuir o preço do transporte, aperfeiçoar a tecnologia. Nós podemos fazer a nossa mercadoria chegar de forma mais competitiva nesse país. E agora vamos ao vivo até o Japão com a nossa correspondente, Cíntia Godói. Já é manhã de quarta-feira aí em Tóquio. Então, bom dia para você, Cíntia. O presidente Bolsonaro se encontrou com brasileiros integrantes da comunidade do Brasil em Tóquio, é isso? Isso mesmo. Boa noite a todos. Ele entrou agora há pouco para essa reunião com brasileiros que vivem aqui no Japão e logo em seguida vai se encontrar com empresários japoneses. A comitiva brasileira deve apresentar alguns dos programas de concessões do governo federal, sempre buscando investidores. Durante a tarde, Bolsonaro tem uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Anteriormente, ele já havia falado da possibilidade de começar a costurar um acordo entre Japão e Mercosul. Então, pode ser que os dois discutam esse assunto na reunião. E essa quarta-feira é o último dia de visita aqui no Japão. Amanhã cedo, nessa quinta-feira, a comitiva brasileira segue para a China. De Tóquio, Cíntia Godoy.